Depois de tudo que estamos passando, Dias Melhores do Jota Quest virou um hino. E é com essa responsabilidade que eles dividem o palco com o nosso rei. E aí, Roberto? Estamos aí. Obrigado, cara. Você tá aqui no nosso especial. Obrigado a gente, Roberto. Oh, rapaz, essa música tem tudo a ver com esse momento, né? Vamos lá. Dias Melhores pra nós. Dias Melhores pra todos nós. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos para trás. Dias Melhores pra todos nós. Dias Melhores pra todos nós. Em tudo, em tudo, em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Oh, 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 yeah Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Assim será? Será? Tem que acreditar, né? Pra sempre É Agora você começa Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos para trás Jamais Oh, 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 oh Essa frase é que eu mais gosto Vamos lá Yeah, yeah, yeah Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Oh, oh, oh Melhores do amor Melhores na dor Melhores em tudo Em tudo, em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando, sempre esperando As mãos pra cima que ainda acreditam, vai Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Muito obrigado, querida Obrigado a você